Música 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 Aولاً أنا بحب الهند وأحب الأفلام بحب الفنين والجنود بحب رأس الهندي بحب الهندي وطبعاً مين ما بحبش الهند ماشي أضاف الالاقتصادة يعني عندهم خطط تحطوها تنفع تتخبق عندنا في بصر الفترة الأخرانية تجربة الانتخابات في الهند كيانت فوق رائعة جداً كانت برغم تعدد اللغات في الهند إلى أن الأدار والانتخابات بطريقة تكنولوجية رهيبة جداً فعلشان كده أنا حبيت أدرسها طبعاً بدرس الهندي عشان تقربه من الأردو فما فيش فرق بينه وبين الأردو غير الكتابة أنا أحس بمتعف في الدراسة نفسها وأمل أن أنا إن شاء الله سفر الهند مع صحابي وكده أشوفها أكتر أحل شاءها أكتر أقول أنه أول تقرب عموماً أن احنا من حيث نهم أقريبين مننا من حيث نهم أقريبين من الثريقة العربية ثانياً أولاً لأ همما مش يعني والتقارب الأسري أو ما أنا أصاح لأنه عاملات الإنسانية متقربين جداً لنا على عكس الدول الأوروبية مثلاً Dilرسناную الهند اللي هو كان أهمهم طبعاً معشرهم الدينية الهندسية قوي أطبعاً مسيطرة على الهند E atualmente, o número de brasileiros é mais e mais e mais para o 40% de brasileiros em Hând E tem uma coisa chamada de almas, o almas, o almas, o almas Mas é o almas, o almas, o almas, o almas, o almas Não são como os brasileiros. Eles estão com os brasileiros para os brasileiros E eles estão com os brasileiros. Mas isso pode ser mais uma coisa para os brasileiros. Não, não tem. Tem, insa-lá, uma hora de dar. Tem que ficar com o almas. Com o almas e o almas e o almas. oi 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 não tem o que a gente gosta da fcida a gente gosta de conhecer a cultura a gente gosta de conhecer a Taiwan e quer ver também o nosso lugar a USE do MAPHUP o ano antes do que a pessoa gaat conferir na péss mother e uma escolha um Algunos a escolha de uma escolha de filmes a Hollywood oi mas o donné de filmes a forma de eliminar a fios uma escolha um milion para o que eles fazem a que vocês gostam sobre a formação o que eles gostam de fazer uma coisa a escolha de uma coisa longe Eles estão tão bem, então eles estão pôrindo e eles estão pôrindo. Esse é um tipo de combinação para eles. Se tivermos uma área que dá para os dois, eles estão pôrindo em três ou quatro. Ele tem um barato de férias muito forte. Eles estão pôrindo. Eles estão pôr em uma área que é toda a área. Nós. Nós. Não tem um problema para todos eles. Eles têm uma área de todos os anos. Eles estão pôrindo mais no sentido. Estamos falando de tecnologia para eles. Eles estão tomando sugestão e assim. Eu que vocês me lembram de um dia mais maravilhoso. Os meus amigos são muito importantes. Eles são muito mais importantes. Todos os nossos amigos são muito mais importantes. Nós somos muito mais importantes para que todos os nossos amigos são muito importantes. Mão é muito grande. Irmão de fome, você sabe que você está fazendo um vídeo, mas você vai fazer um vídeo. Por favor, é muito bom.